Rapaz, eu não sabia não. Você sabia? 17 livros da Bíblia tem capítulo 17 e versículo 17. Se tem alguma coisa a ver, eu não sei. É na hora da angústia que nasce um irmão. Provérbios 17 e 17. Deus sempre prepara um refúgio nos dias em que a maldade está prevalecendo. Jeremias 17 e 17. Para um povo grande e forte, coisas boas sempre acontecerão. Josué 17 e 17. Que aí você acredita ou não? Mesmo que o inimigo venha com um numeroso exército e com tranqueiras para destruir vidas, a sua força será anulada e não farão coisa alguma. Ezequiel 17 e 17. O dia de trazer a vida para um estado de morte que era irreversível. Primeira rei 17 e 17. Não posso expor meus filhos à maldade, porque isso é mal aos olhos do Senhor. Segunda rei 17 e 17. O rei não pode ser depravado e não pode ser corrupto. Deuteronômio 17 e 17. Estava a caminho um homem que iria derrubar o gigante que afrontava a nação. Primeira Samuel 17 e 17. Deus exalta aquele que ninguém imaginava que iria ser exaltado. Primeira crônica 17 e 17. Aliada Deus conhece. O varão valente de Benjamin. O filho da minha direita. Segunda crônica 17 e 17. Rapaz. Tempo de uma geração incrédula e perversa, mas o negócio ia mudar. Mateus 17 e 17. Só um estava disposto a glorificar a Deus. Lucas 17 e 17. Se nos aproximarmos da palavra de Deus, seremos santificados por ela. Impressionante. Eu estou impressionado. Se nos aproximarmos da palavra de Deus, seremos santificados por ela. Porque a palavra é a verdade. João 17 e 17. Galho viu um homem ser atacado e ferido na frente do seu tribunal e não se incomodou com o que viu. Atos 17 e 17. Quando desprezarmos a Deus, ele mesmo permite que o governante seja de acordo com os insensatos, com os intentos dos homens que o desprezam. Até que a sua palavra se cumpra. Apocalipse 17 e 17. Abençoado e ilustres eleitores. Hoje faltam 17 dias para a eleição de Jair Messias Bolsonaro 17.